E agora vai se apresentar a Alicia Sacramone dos Estados Unidos, ela que foi bronze no salto no último campeonato mundial em Melbourne no ano passado e foi ouro no solo também no último campeonato mundial. Alicia Sacramone, uma das principais atletas americanas participando desse evento e uma das principais atletas americanas hoje em dia na ginástica artística. É verdade, Lucas, ela é um grande nome, um grande trunfo dos Estados Unidos, uma atleta muito boa na prova de solo, tanto é que ela foi campeã mundial no último campeonato, uma atleta fortíssima no salto também e ela pode acabar com a alegria da Chuzovitina, que é a atual líder dessa prova, está classificada na primeira posição, é mamãe, tem um filhinho que sofre de leucemia e ela sempre compete participando dessas etapas porque o dinheiro que ela ganha como premiação ela usa no tratamento do filhinho dela e a Sacramone aí de repente pode tirar a alegria da Chuzovitina, ela sabe disso que tem chance de ouro nessa prova, está muito concentrada ali a Sacramone, ela tem que apresentar dois saltos com a segunda fase do salto diferente. Aí o primeiro salto não foi muito bem a Sacramone no primeiro salto, ela progressou muito perto do cavalo e isso aí conta ponto. Olha na chegada como ela chega perto da linha, ali ela colocou a mão muito antes, subiu bem, mas ela chega próximo do cavalo, olha ali ó, ela chega bem perto daquela linha que marca a aproximação do cavalo, então ali ela não vai, se sair muito bem ela vai perder pontos ali. Aí ela percebeu isso já no primeiro salto.